Nosso corpo é político. Tabata Contre. Na afirmação da nossa amiga e companheira nessa jornada anticapacitista, entendemos que nossos corpos com deficiência são políticos porque geramos impacto onde estamos. Nossa presença em qualquer lugar evidencia a falta de acessibilidade, a exclusão e a opressão que se manifestam na forma de comportamentos capacitistas. Precisamos de políticas públicas para garantir nossa participação na sociedade em todas as circunstâncias. Completa Tabata Contre, chamando a atenção para o fato de que nós, pessoas com deficiência, estamos na sociedade, somos da sociedade e nossa existência interfere nas demais existências, inclusive na sua. Nós queremos existir e esse existir significa consideração, respeito, valorização e dignidade.